A Associação Cearense dos Magistrados publicou uma nota neste final de semana reclamando de umas declarações do deputado federal André Figueiredo. André, nessa briga do PDT, que já está exalando um mau cheiro e nada contribui, porque o partido vai ficar bem pequenininho, como nós já dissemos aqui em outras oportunidades. Isso é histórico, isso é histórico no Brasil, especialmente no Ceará. O PSDB, durante muitos anos, foi o maior partido do estado do Ceará e nem existia. Foi o maior partido. Por que foi o maior partido? Porque Tasso Gereissati era o governador do estado do Ceará. Tasso Gereissati foi quem criou o PSDB no Ceará. Ele foi eleito governador do estado em 1986 pelo MDB, ou na época PMDB. Logo depois, fundou o PSDB. O PSDB, durante todo o comando do Tasso na política do Ceará, que incluía em três governos dele, Tasso Gereissati foi governador em três oportunidades. E nesse ínterim, elegeu dois, dois, dois companheiros dele, dois liderados dele para o governo do estado. Ciro Gomes e Lúcio Alcântara. Durante esses cinco anos, o PSDB, cinco mandatos correspondentes a 20 anos, o PSDB foi o maior partido do Ceará. Desde o momento que Lúcio Alcântara perdeu a reeleição e Ciro Gomes entrou no governo, Cid Gomes entrou no governo, o PSDB começou a minguar. E hoje é um pequeno partido no Ceará. Assim vai ser o PDT. Quase todos os filiados do PDT querem estar ao lado do governador Elmano. Mesmo que não sejam no PT, do governador Elmano. Mas querem estar perto do governador. Por isso, o partido vai minguar. Essa briga é uma briga inócua. Não releva a coisa nenhuma. De qualquer modo, ou hoje ou amanhã, o partido vai ficar muito pequeno no Ceará. Pois bem, o deputado André F. Querido deu umas declarações criticando decisões da justiça da primeira entrança no Ceará, em desfavor dele, em favor do Cid Gomes. Os dois brigam pelo comando do diretório estadual. O deputado disse que ia denunciar juízes, dois juízes de Fortaleza, junto ao Conselho Nacional de Justiça. E a Associação Cearense dos Magistrados, a CM, publicou uma nota protestando, dizendo que o deputado estava coagindo, ameaçando, levando temor ao juiz. Nada disso. O CNJ foi criado exatamente para isso. É um órgão disciplinar da justiça. Podem levar, qualquer pessoa pode levar a reclamação de juiz, de desembargador, seja de quem for. Coagir é a nota da Associação Cearense de Magistrados. Significa dizer para eles que ninguém pode se insurgir contra uma ação da justiça. Decisão da justiça se cumpre. Mas o juiz não é Deus, não.